Oi gente, tudo bem? Olha a inspiração de hoje, lindo e fácil e é claro que eu não podia deixar de vir aqui compartilhar com você essa ideia. Vamos aqui logo passar as medidas, vou agora fazer no vermelho, porque agora estamos numa época que essas cores são bem procuradas. Estou utilizando fita número nove, vão ser dois pedaços de 46 centímetros, dois pedaços de 20 centímetros e um pedaço de 36 centímetros. Estou usando aqui a fita de gorgurão e essa aqui ó, de organza com esses brilhos, ela é bem delicada, por isso que eu estou usando o duplo. Se você quiser fazer usando só fita de gorgurão, dá pra fazer também. Vou colocar no bico de pato de seis centímetros, mas dá pra colocar também no bico de pato de cinco centímetros e meio. Vou utilizar o gabarito de dez centímetros, vamos pegar aqui o pedaço de quarenta e seis centímetros, vamos fazer isso aqui ó. É um laço cruzado, ó, passo aqui reto atrás. Quando se trabalha com duas fitas, você tem que ir ajustando, ó, porque elas acabam saindo um pouco do lugar. Eu vou prender aqui ó, pra ficar mais fácil. Coloca ele aqui ó, enviesado, atrás ele vai passar reto. Na frente ele sobe aqui ó, enviesado de novo, cruzando essa parte de baixo. Vai sempre ajustando as fitas, eu não gosto de deixar ele muito separadinho, ó. Coloca ele ó, bem rente aqui ó, nessa parte. Passa reto de novo, atrás. E vem pra frente aqui ó, cruzando. Ajusta direitinho. As duas partes retas, aqui ó, vai ficar assim. Agora pegamos essa parte aqui ó, de vinte centímetros, vamos fazer aqui ó, um gravatinha. Como essa fita aqui, ela é bem delicada, eu não vou marcar aqui com isqueiro não, vou colocar um alfinete. Marcado o meio, eu ultrapasso aqui ó, o alfinete. Deixo um pouquinho pra lá, mais ou menos um meio centímetro. Venho aqui ó, com outra parte, ultrapasso também o alfinete. Assim ó, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá ó, você ajusta. Pode colocar um bico de pato aqui ó, pra você ajustar o outro lado. Você pode pegar o isqueiro e selar aqui ó, ou você pode passar cola de silicone frio. Cola quente eu não aconselho, porque vai ficar grosseiro e fica difícil pra você colocar os pontos depois. Ó. Vamos acertar aqui e vamos colocar aqui no meio ó, seguindo. Você tem que observar, o mesmo tanto que você deixa pra cá, você deixa pra cá também ó. Então, centraliza. Viu que tá certinho ó, tudo no lugar, vamos começar o alinhavo ó, um ponto aqui, não coloco muito na beiradinha. O segundo ponto, nós já vamos pegar aqui ó, todas as fitas. O quarto ponto, eu gosto sempre ó, que ele venha desse jeito aqui ó, ultrapassando essa parte aqui ó, onde une as fitas. Porque isso ajuda pro laço ficar mais certinho. Então, nós colocamos aqui... Olha como ele fica. Então, esse ponto ele prende as duas fitas. Na hora que você puxa o alinhavo, fica tudo mais certinho do que você quando coloca o ponto sem prender ele dessa forma ali ó. Quinto ponto aqui na ponta. E o sexto aqui fora. Tira tudo, tira do gabarito e é só puxar. Puxou ó, olha como ele já sai certinho. Se você quiser usar só ele assim também ó... Vou dar a volta aqui ó, como ele tá bem grosso... Eu vou fazer a volta aqui. Quem me acompanha já sabe né, eu gosto de entrar com o ponto pra fazer o ponto invisível. Mas quando o laço é mais volumoso aqui no meio, fica mais fácil fazer assim ó. Agora aqui é só finalizar. Tá? Olha quando faz aquele ponto ó, prendendo as duas partes. Tá vendo? Que ele fica certinho. As... O encontro ó, vai pra dentro. Fica bem mais ajustadinho o laço. Vamos então pra base. Como eu disse, se você não quiser não precisa colocar a base. Eu estou colocando aqui uma base bem simples. Eu já peço você que curta, comente, compartilhe. Se inscreva se não é inscrito. Ative o sininho pra receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. Ok? Ah, vou deixar aqui também na descrição o contato de todos os meus fornecedores. Certo? Pra base ó, eu coloquei ela ó, com a ponta bem pequena. Se você quiser uma base maior, as pontas né, aparecerem mais. Aumenta aqui a fita, tá? Nós vamos marcar o meio. Você pode marcar com o isqueiro. Ou você pode colocar só o alfinete. Vou colocar um alfinete aqui também, porque vai ficar mais visível. Pra você ver o que que eu tô fazendo aqui ó. Eu pego meu gabarito de dez centímetros também, centralizo aqui ó, o alfinete. Põe uma ponta pra cá, coloco um bico de pato. Essa parte ó, ela vai vir ó, rente aqui ó, com essa fita. Essa aqui ó, nós passamos ela pra cá. Simples assim. Não tem segredo esse modelinho. Você pode fazer esse modelinho, só ele também. Coloca a fita dupla, já vai ficar um lacinho bem bonitinho também. Como esse laço aqui ó, ele já ficou bem grossinho aqui no meio, bem volumoso. Eu vou colocar oito pontos nesse aqui. Porque assim ele vai ficar mais fininho no meio e vai dar menos volume aqui no meio. Se você colocar seis pontos, ele junto com esse vai ficar mais alto, tá? Ele já não fica tão baixinho ó. É bem volumoso mesmo colocando os oito pontos. Essa é a regra. Se você quer um laço com meio mais fininho, menos volume, você coloca mais pontos. Se você quer um laço mais grosso, com mais volume no meio, você coloca menos pontos. Ok? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários. Vamos colocar aqui então ó, um... Ficando assim ó, oito pontos. Agora é só puxar, franzir ó. Olha como os gominhos já saem certinhos. Vamos aqui ó, no vai e vem. E já finalizar pra unir tudo ali no outro com a cola quente. Agora é só colocar no bico de pato e fazer a finalização com a fitinha número dois. Que nesse aqui também eu vou colocar uma florzinha de tecido. Mas fica muito bonito também se você fizer o meio com manta de strass bordado de pérolas ou mesmo aquela chuva de pérolas. Vai ficar bem luxuoso. E aí E aí E aí E aí E o lacinho fica assim, gente, olha, lindo, perfeito, um luxo. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários, se fizer, não esqueça de me marcar lá no Instagram, pra mim também conhecer o seu trabalho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.